Fique agora com o plantão do 3 oitão com Mendes Aguiar, não saia daí! Gente, esse é o programa de número 41, não esqueçam hein! Dulce, cadê você? Estou com saudades da Dulce, a Dulce já chegou, já me chamou, então beleza! Mais uma vez o plantão do 3 oitão está entrando no ar, e não esqueçam que no mês de agosto, mês que vem, que esporte vai estar no ar, com todos os tipos de esportes que acontecem na cidade de São Carlos, portanto você não pode perder! E vamos contando tudo o que aconteceu! Ou seja, as principais ocorrências que movimentaram a polícia, tá bom? E todo esse trabalho aí da Key Sports, é do Wagner não, não esqueçam! O rapaz, o diretor do programa, que parece um bombril, ele faz tudo, ele edita, ele filma, ele faz reportagem, é o verdadeiro bombril! E vamos contando de um acidente, ocorrido ontem à noite, na rua Walter de Camargo Schutzer, com a Júlio Prestes Albuquerque no Jacobusse. O motoqueiro Leonardo da Silva, de 19 anos, pilotava uma XTZ. E quando estava cruzando, a Júlio Prestes Albuquerque, colidiu com uma varante marrom, que era pilotada por Laerte José Zopelari, de 43 anos. Naturalmente, o motoqueiro Leonardo, de 19 anos, que mora no Douradinho, levou a pior. Ele levou um chão pela frente, foi socorrido pelos bombeiros, internado na Santa Casa, com várias fraturas. Dá uma olhada nas imagens. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, outro acidente de moto, na Vila Alpes, aconteceu nesta quinta-feira, pela manhã. Foi ali na rua Raimundo Correia, com a rua Dino Guelfi. O motoqueiro, Daniel Ricardo Borges, 28 anos, pilotava uma moto, 125 de cor preta, pela rua Raimundo Correia, no sentido da rodovia Washington Luiz. E quando estava cruzando com a Dino Guelfi, ali nas imediações da CPFL, adivinha o que aconteceu? Um Celta estava descendo, em sentido à rua Raimundo Correia, e esqueceu de parar no sinal de páreo. A motorista Maria de Oliveira, 38 anos, deu aquela cacetada do lado direito da motoca. A perna direita do motoqueiro Daniel Ricardo, fraturou em vários lugares. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado até a Santa Casa, onde está internado. Não corre risco de vida, mas a fratura na perna direita foi exposta em vários lugares. Casa de Carnes Conquista Servindo você e sua família com carnes de procedência e com muita qualidade. Casa de Carnes Conquista Variedade em carne bovina, suína, frango, linguiças. Aqui seu churrasco fica muito mais gostoso. Se preferir mais praticidade, temos os deliciosos assados aos finais de semana. Casa de Carnes Conquista Rua Professor Paulo Montserrat, 610. No Jardim Reset Ou ligue 3368-7909 Eu quero mandar um forte abraço a todos que nos assistem e fiquem ligados na nossa programação. Hoje foi o dia dos motoqueiros, né gente? Outro motoqueiro na Comendadora Alfredo Maffei Ali na rotatória da Educativa O motoqueiro que não teve nome divulgado em minha idade pilotava uma Honda CG125 E acabou batendo com o Ford Fusion Levou o chão Foi socorrido pelos bombeiros E levado até a Santa Casa Onde permaneceu em observação Felizmente, este motoqueiro que vocês estão vendo as imagens aí Está fora de perigo. Está fora de perigo Agora nós temos um roubo de veículo no centro da cidade Ontem, por volta de 12 horas mais 30 minutos Na rua Jesuíno de Arruda E vocês não acreditam O que os assaltantes fizeram com o carro na sequência Dois homens ocupando uma moto Assaltaram o motorista Quando ele estava trafegando Pela rua Jesuíno de Arruda Horas mais tarde O Fox de cor prata Que foi roubado na rua Jesuíno de Arruda Estava estacionado Na rua Joaquim da Rocha Medeiros Sabe o que os assaltantes fizeram? Pegaram duas velas Acenderam e colocaram dentro do carro Aí motoristas que estavam passando Perceberam Pararam Abriram o carro E acionaram os extintores Felizmente O incêndio não destruiu totalmente o carro O bombeiro chegou Fez o resfriamento Mas se não é os populares O carro roubado O Fox de cor prata Tinha ido para o espaço Tinha virado cinza Agora um incêndio Também consumiu um veículo Na avenida José Antônio Migliato No Cidade Alassi Um chevette branco Com placa Jararaquara Abasteceu em um posto de combustível Na avenida José Migliato E estava em sentido A rodovia SP215 Que liga São Carlos A Ribeirão Bonito Quando estava chegando Próximo da rotatória Uma pane no motor O motorista desceu Quando abriu o capu Fogo por todos os lados Olha as imagens Do São Carlos agora Para vocês terem uma ideia Do que aconteceu com o Chevette Ninguém ficou ferido Mas o carro Ficou totalmente destruído Agora nós vamos até a cidade de Araraquara Que fica aqui a minha direita Sabe por quê? Um homem de 78 anos Conhecido como vovô das armas Foi pego pelos policiais militares O sargento Cláudio O Cabo Mira Os soldados O Lopes E o Luiz Carlos Os policiais receberam informações Que na rua Expedicionários do Brasil No Jardim São Geraldo Em Araraquara Um vovô Que é caçador nato Tinha um montão de armas Os policiais foram lá Dá uma olhada aí Nas imagens Tinha 13 espingardas cartucheiras 10 espingardas cartucheiras De vários calibres Uma garruxa E dois revólveres Tinha prensa Tinha pólvora Tinha espuleta E mais um montão De outras coisas E este vovô Caçador Que gosta de matar animais Principalmente Capivara Já foi autuado Em flagrante Outra vez Pelo mesmo crime Resultado Ele foi levado Ao plantão Da seccional de polícia Lararaquara Autuado em flagrante E o delegado Arbitrou 7 mil reais De fiança Ele pagou E vai responder Pelo crime Em liberdade Agora nós vamos A última informação Atenção Mulheres Da cidade De São Carlos E mulheres De Brasília Porque o delegado Gilberto de Aquino Da DIG Que a delegacia De investigação Geral Prendeu Na terça-feira Dia 14 Na rua Da imprensa Na Vila Nery O funcionário Público Da União Roberto Goldenberg 40 anos O Roberto Descobriu Que lá em Brasília Ele era soropositivo Ou seja Aidético Sabe o que ele fez? Através das redes sociais Ele começou a recrutar mulheres E mantinha relações Sexual com as mulheres Sem usar o preservativo Aí ele conseguiu Uma dispensa Do trabalho Para cuidar da mãe Que mora aqui na cidade de São Carlos Que tem uma doença degenerativa As mulheres descobriram E entraram com uma ação Na justiça Resultado Ele foi condenado A 4 anos 6 meses E 20 dias De reclusão Pelo seguinte crime Lesão corporal grave Que resulta Em Enfermidade Incurável Brincadeira gente? Artigo 129 Né? Eu acredito Bom Resultado O delegado Gilberto de Aquino E a equipe Colocou o rapaz Na lata de sardinha E ele agora vai ser recambiado A foto dele está aí Na Vila Nery Na Rua da Imprensa Aqui na cidade de São Carlos Agora eu quero aproveitar A oportunidade E dizer que o meu primo Marcelo Lá da cidade serrana Sofreu um acidente Em Dumont Ele é motoqueiro Está internado Em estado grave Na Santa Cá Ou melhor No HC De Ribeirão Preto O Marcelo mora Na cidade de Serrana Pertinho de Ribeirão Preto Marcelo Estamos torcendo De coração E de mente Para você Se recuperar Para você sair dessa Porque É uma situação delicada Só Deus Colocando a mão em cima Marcelo Estamos torcendo Para você O Marcelo Meu primo Da cidade de Franca Gente Como eu disse anteriormente Que esporte Está voltando A milhão por hora Então a partir de agosto Agora o mês que vem Programa dinâmico Com todas as modalidades esportivas E matérias A respeito do esporte geral Na cidade de São Carlos Então você não pode perder O apresentador O Vagfluxo Se eu falar Eu serei demitido Agora eu quero dizer Para você também Que eu estou De segunda a sexta No Brasileirão Às 6 horas Mais 20 minutos Depois do Padre E depois no Jornal Da Interson Às 7h20 E lá tem também Na Interson O nosso comandante Gerson Edson Toledo Pisa Que comanda Debate Interson Com vários convidados E discutindo Todos os tipos De informação Todos os tipos De assunto Então você não pode perder Em hipótese alguma Todos os dias Ou melhor De segunda a sexta Na Interson Debate Interson No comando Do Gerson Edson Toledo Pisa Juquito Grande abraço Ah Domingo agora Teve o trilhão Teve o trilhão E no próximo programa A gente volta Com as imagens Tá legal? Grande abraço A gente volta Em outra oportunidade Obrigada por assistir A nossa programação E daqui a pouco Nos vemos novamente Altas horas bebidas Amplo espaço e faço acesso Aos produtos Variedade e grande quantidade Em cervejas Praticidade para o seu churrasco Altas horas bebidas Cervejas, refrigerantes Vinhos, destilados e produtos Não esqueça de passar no altas horas bebidas Altas horas bebidas Muita qualidade, variedade e praticidade para você Altas horas bebidas Avenida Bruno Rugeiro Filho Um mil cento e quarenta e quatro Beni Massas Leve para o seu estabelecimento Massas com produtos fresquinhos de altíssima qualidade Beni Massas Fabricação própria Lasanha Canelone Rondelli Inhoque Sofioli Panqueca Ligue 99777-8644 E faça já seu pedido Beni Massas Aos finais de semana Atendemos no Balcão com diversas massas Ou sob encomenda Avenida João de Lourenço 657 No Maria Estela Fagar Aos finais de semana